Façam muito barulho pra receber o incrível, o sensacional Janssen Serra! E aí? Ai, boa noite! Eita, já tão rindo pra caralho, né? Gordo pra cacete, né? Bom pra caralho. E aí, gente, legal? Quem assistiu lá, eu te apresento. Quem me viu lá no DVD do especial? É, tá bombando, hein, caralho? Bom, bom, bom. Quero contar pra você a experiência que rolou em casa lá. Eu sou casado, tô com a minha mulher já há 21 anos, muito tempo casado, né? E eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 17 anos, né? E quem assistiu o especial, quem não contou, vou dar um resumo aqui. Eu, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu flagrei meu pai e minha mãe. Digamos, num momento de intimidade. Foi romântico? Nem um pouco. Meu pai tava castigando a minha mãe no chão da sala, meu irmão. Saco murcho balançando, assim, meu brother. Foi terrível. E meu pai é um cara muito louco. Quando eu cheguei na sala e flagrei aquela cena, minha mãe me olhou desesperada. E meu pai simplesmente fez isso aqui, ó. E cagou pra mim. E aí, algum tempo depois, eu flagrei o meu filho transando. Ou seja, eu peguei meu pai transando, peguei meu filho transando. Se eu pegar mais alguém transando em casa, eu vou ter que pedir música no Fantástico, né, cara? Falei pra minha esposa, caralho, tá todo mundo transando nessa casa, menos eu. Aí ela falou, é, você é idiota, né, Jansa? Eu não reclamo nada. Ano passado, eu só transei duas vezes, ela falou pra mim. Eu falei, eu só transei uma e também não tô reclamando. Mas vou descrever pra vocês a cena. Eu estava em casa, de boa, tentando escrever um texto novo lá no computador. Minha mulher falou assim, eu vou sair com as meninas, que eu também tenho duas filhas. Eu vou sair com as meninas. Fica de olho. O Danilo está lá na sala com a namorada. Mandei deixar a porta aberta. E saiu. Eu só lembrei dessa merda, o Mori 15 depois. Falei, caralho, tem duas pessoas lá na sala. Deixa eu descer lá, né? E aí eu desci e a porta estava trancada. E eu pensei, fudeu. Comecei a fazer barulho, esbarrar nas coisas. Eu tô chegando. Cheguei na janela, brinquei, tem pro meu sogro que mora na frente. Aí, sogrão, vamos ver um DVD? Aí ele, qual DVD? Eu falei, qual que é DVD, irmão? Eu vou entrar nesta sala aqui da minha casa, agora. E vou pegar um DVD lá dentro, da sala, que eu vou entrar agora. Cara, tô chegando na porta, hein? Pegando a maçaneta aqui, ó. Tava dando todos os indícios, né? Falei assim, eu não sou de contar, mas vamos lá. Não sou de fazer isso, mas eu vou contar aqui, ó. Vou entrar no três, hein? É um. É dois. Dois e meio. Entrei. Três. E vi uma cena que eu não vou descrever pra vocês, vou poupar vocês desse detalhe. E vi aquilo, cara. Tem o primeiro DVD que vem na frente, tô saindo, meu filho. Vai ver Bob Esponja? Eu falei, com certeza. Fanzasso do Patrick. Fui nessa, bora. E eu não sabia o que fazer. E meu filho, depois, veio conversar comigo, né? Ele veio lá na sala, tava no meu quarto. Falei, pai, poxa, o que você viu? Falei, não, não, depois a gente conversa, tal. A menina tá aí, não, não, ela foi embora. Falei, tá bom, filho. Me diz uma coisa, é... Usou camisinha? Ele usei, pai. As duas vezes eu... Oi? Duas vezes em uma hora? Eu sou trans e eu era bissexto, seu filho da puta. Porra. Cara, em uma hora... Porra. Falei, não, cara. Falei, como assim? Eu só... Eu não bissexto, ele falou assim, rapaz, mas não se esqueça, não, que hoje em dia todo mundo é meio bissexto mesmo, todo mundo transa com mulher com mulher, todo mundo é bissexto. Falei, idiota. Eu falei, bissexto. Ele, não, na minha sala tem um monte de gente que é bissexto também. Falei, ô, escola estadual do caralho, né? Porra. Falei, tá bom, filho, vai nessa aí. Eu não sabia o que falar pra ele. Ele tá saindo. Aí ele para, ele quis me humilhar. Ele falou assim, pai, quando você era hétero e não era bissexto, assim... Que bosta, né? Você, na minha idade, você comeu muita mulher, né? Aí eu, porra. Moleque, filha da puta. Aí eu pensei, agora eu vou dar o troco. Falei, vem cá, eu não quero te falar uma coisa séria, mas... Porque eu tenho duas filhas, né? Ele é muito ligado nas irmãs. Eu falei assim, vem aqui. Só vou te perguntar uma coisa, cara. E se fosse sua irmã lá, o que você faria? Ele, porra, pai, eu jamais faria isso com minha irmã. Tudo tem limite. Falei, bom saber que incesto é seu limite, né? Aí ele, o que é incesto? Eu falei, não, esquece. Falei, a mesma coisa do bissexto. Fica na boa. Aí eu falei, o que eu quis dizer é que se fosse a sua irmã no teu lugar... Aí ele, com a minha mina, é? Falei, que filha da puta. Falei, não, idiota. Falei, meu Deus do céu. Falei, você jogou a camisinha fora? Joguei, pai. Joguei a camisinha fora. Falei, beleza. Porque se sua mãe pegar isso, eu estou fodido para explicar. Falei, não, pai, tranquilo e tal. E aí eu desci com ele, as escadas, cheguei lá embaixo. A minha mulher estava no banheiro, com o lixo aberto e aquela porcaria pendurada aqui assim. Falei, o que aconteceu nessa casa? Eu falei, é, então... Eu estava lá em cima escrevendo, né? E querendo inventar um texto novo e... Quando eu desci, o texto estava rolando aqui na sala. Acredita nisso, pai? Ela, o que aconteceu nessa sala? Falei, então, peguei o Danilo aí, né? Porra, numa situação bem... Você vai descrever para mim. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Ela, vai sim. Vai contar para mim o que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou contar, porque é muito traumático para mim. Eu falei, por quê? Porque existe uma herança familiar muito forte nessa casa. Ela, por quê? Eu falei, eu abri a porta, olhei para ele e ele fez assim para mim, ó. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu fico por aqui. Meu nome é Jansen Serra, valeu! Recebam de volta de López! Senhoras e senhores...